Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje. Fiquei muito feliz da professora aceitar o meu convite, a professora Paola, que é uma pessoa do bem, educada, prestativa. Então, ganhei mais uma amiga nessa vida. É tão bom fazer amizade boa. Amizade boa é algo que está faltando. Então, quando tem para fazer amizade boa, tem que fazer. Não pode perder essa oportunidade, não. Estamos aqui hoje com a nossa professora, professora titular da Escola Superuniversitária, que fala muito bem sobre comunicação, oratória, docência. Conversamos aqui até em criar um curso de docência, um curso, tem a pós, né, de docência, mas um curso mais específico para você poder melhorar a sua oratória, comunicação. Então, é um curso que vai sair do papel aí e com certeza vai aparecer no ano que vem para você optar por esse curso bem legal para a professora, tá bom? Gente, que legal, que felicidade. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Júlio. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. A gente estava falando agora há pouco. Para mim é um prazer ter essa oportunidade. Trabalhar com vocês é um prazer. Eu adoro. É muito bacana mesmo. Imagina, para mim, é o que eu falei, né? Falar de docência aqui com você, assim, é uma honra e eu espero estar à altura. Vamos ver se eu consigo. Obrigado, professora. Professora, muita gente sonha em da aula, né? Engraçado que isso acontece não só em outras matérias, mas no direito, né? Eu acho que no direito, né, quem advoga, quem trabalha como servidor público, a docência é uma forma de se manter atualizado, não é, professora? Sim, com certeza. E, assim, eu, por mim mesmo, a minha experiência fala muito sobre isso, porque eu me formei na PUC, né? Fiz direito lá e aí eu já emendei no mestrado. Sempre gostei muito, me identifiquei muito com essa parte de explicar, de conversar e principalmente quando, assim, claro, né? A gente sabe o tema, sabe o que vai falar, é bem mais tranquilo do que se você tá pego, né, de surpresa, enfim, mas eu acho que o direito, ele é um curso que ele desperta isso nas pessoas, porque, no mínimo, né, numa consulta familiar, você vai ter que explicar um pouco sobre o direito, esse é o mínimo, né? E a parte de seminário, eu acho que na faculdade isso desperta muito, pelo menos despertou em mim. Eu sempre gostei de explicar o que eu tava estudando, o que eu tava vendo. As pessoas, às vezes, em casa mesmo, que nem eu brinquei de família, mas é verdade, às vezes as pessoas perguntam, ficam em dúvida e tudo isso, eu acho que vai ajudando e vai despertando o interesse da gente conseguir explicar. Acho que a docência, ela abrange, né, uma série de possibilidades de matérias, mas falando do direito, eu acho que é muito forte, assim, é muito presente, eu acho, na rotina do docente de direito, querer seguir pra essa carreira de docência. Professora, me fala uma coisa, hoje, as pessoas estão, estamos vivendo uma fase pós-pandemia, acho que ainda a pandemia não acabou, e as pessoas estão ansiosas, muita gente com depressão, e isso tem atrapalhado muito a comunicação, né, as pessoas estão explosivas, a gente percebe isso, agressivas. Como que a gente consegue trabalhar isso pra poder atender bem o nosso cliente, seja na advocacia, seja como servidor, seja como professor? Qual seria o segredo pra gente ter uma boa comunicação? Será que escutar mais, falar menos? Qual seria uma oportunidade, uma ferramenta pra gente conseguir ter um diálogo melhor? Não só profissional, mas entre de casa também, né? Sim. Eu acho que isso que você falou, assim, é muito verdade, a gente tá vivendo isso, e os tempos, são tempos intensos, eu acho, né? Às vezes uma palavra mal dita, ou mal dita não significa de mal falada mesmo, né? Ou uma interpretação distorcida, eu acho que tá tudo muito a flor da pele, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso, eu acho que o segredo pra talvez ajudar, né, a gente conseguir conversar com o cliente, conversar com o aluno, mesmo pra cursos, por exemplo, pra UAB, né, que eu já ministrei, às vezes o aluno tá muito ansioso, eu acho que tudo isso da pandemia piora, ou no caso de você tratar com um cliente mesmo, que também tá desesperado, geralmente, a pessoa que vai procurar um advogado, ou que tá procurando um professor pra fazer um curso específico pra passar, seja em concurso, UAB, ou pra se especializar, a pessoa, ela tá procurando, né, uma solução pra aquilo, seja um problema pra advocacia, ou seja um problema pra ela se formar, enfim. Eu acho que uma coisa que eu tento aplicar muito é entender o que aquela pessoa precisa naquele momento, sabe? Tentar entender aquilo, porque se eu sei com quem eu tô falando no sentido do que ela precisa, e trazer um pouco pra realidade dela, eu acho que o direito, ele possibilita muito isso pra gente, tanto na área da advocacia quanto na área da docência, a gente trazer aquele problema da pessoa conseguir, ela conseguir visualizar aquilo numa realidade mais próxima dela, eu acho que acaba acalmando, sabe? Então, seja na docência trazendo exemplo real de vida, acho que você vê muito isso, deve, acredito, porque ainda mais as matérias também que você traz, são todas essas questões que as pessoas vivem no dia a dia, né? Então, por exemplo, o direito penal, que a gente fez agora um evento, né, eu tô gravando com a Sara. É isso, é tentar trazer exemplo, tentar trazer a pessoa pra perto, porque eu acho que é a diferença, né, do que ter aquela relação superficial, chegar ou o advogado chegar e despejar naquela pessoa uma série de possibilidades que às vezes ela nem vai entender, né, e é normal, porque cada um é formato na sua área, ou mesmo pra docência, chegar pra um aluno e despejar um monte de teorias sem tentar trazer ele pra prática, eu acho que isso traz mais ansiedade, sabe? É verdade, professora, e eu percebo também essa ansiedade, né, então, você explica pro aluno, e se ele não entender, você vai ter que buscar outra forma de explicar, né, não adianta você insistir numa metodologia, numa didática que não tá dando certo, né, então, inverte-se, reinventa ali naquele momento, naquela aula, para que o aluno consiga entender, né? E outro ponto também, professora, que eu vejo também, muitas vezes você pega uma sala, principalmente pós-graduação, são pessoas com formações diferentes, né, então você tem que igualar idades diferentes, formações diferentes, histórias diferentes, e você tem que atingir a todos, acho que é uma grande dificuldade, né, acho que um dos maiores objetivos nossos é conseguir atingir a todos, que é muito difícil, né? Sim, eu pensei muito nisso quando a gente fez as aulas da pós de docência, porque, apesar de, acredito, né, terem muitos alunos do direito, pode ter aluno de qualquer área, né, então, mesmo nos exemplos que eu trazia, eu tinha que ter esse cuidado, para não focar só no direito, né, porque a docência, ela pode ser para ele situações, então, eu me peguei muito nessa situação, até preparando as aulas mesmo, eu acho que tentar entender, para quem você está falando, se são N possibilidades, como era na pós de docência, que é um exemplo aqui, tentar se adaptar e tentar abranger o maior número desses alunos, eu acho que, quando a gente trata, por exemplo, de faixas etárias diferentes, né, cada um vai entender de uma forma, cada um está num momento diferente, e eu acho que é tentar se especializar nisso mesmo, e ir destrinchando essas possibilidades, para ver qual a modalidade que vai mais puxar aquele aluno para perto. Professora, hoje, para quem quer se comunicar melhor, qual é a dica que você daria, professora? Eu sei que cada um tem a dica, né, a nossa, né, eu lembro que muitos anos atrás, nas primeiras aulas, eu cheguei até olhar no espelho, né, e falar, olha, é assim, é assim, não tá legal, vamos conversar de novo, e as pessoas não imaginam isso, né, as pessoas falam, ah, já nasceu falando, né, e não é, é um treino, é o dia a dia, tem coisas que a gente já fez para treinar, que as pessoas não imaginam, né, e não é feio, não é vergonhoso, a gente tem que, não somos seres humanos, a gente tem que evoluir, né, que dica que você daria aqui, inclusive, o que aconteceu com você, professora? Você falou, não, aqui eu vou melhorar, vou treinar assim? Nossa, muito isso que você falou do espelho, eu falo sozinha, gente, é verdade, às vezes, antes de começar, para eu ir lembrando, nas primeiras vezes que eu gravei aula, ou que foi aula presencial, enfim, qualquer situação, eu sempre, às vezes eu me pego até agora, eu falo sozinha, vou preparando na minha cabeça, não, mas eu tenho que falar isso, mas aí, e se tem, se, por exemplo, é aula ao vivo, mas e se o aluno perguntar isso, daí eu tento criar o que o aluno pode ter de dúvida para eu conseguir explicar, e isso me ajuda muito, assim, mas geralmente hoje eu faço isso, eu vou falando, repetindo antes, um pouco antes, assim, de começar, seja a gravação, a aula, enfim, e não é vergonha, eu acho que para ninguém, é o que você falou, a gente vai desenvolvendo isso, não é fácil, né, e é lidar com várias pessoas diferentes, né, tanto como na advocacia, quanto na docência, eu encontrei isso, é lidar com pessoas, assim, que às vezes são mais parecidas com a gente, às vezes não, às vezes não estão num bom dia, né, já teve situação de eu entrar em sala de aula e eu vejo que às vezes o aluno, nossa, o último lugar que ele queria estar naquele momento era estar em sala de aula, entendeu? E aí eu tento puxar e conversar e desfazer talvez um clima que comece difícil, então eu acho que uma dica para a gente saber conversar e ter uma oratória bacana é isso, é treinar, é conversar e dar a cara a tapa, né, a gente só aprende fazendo na prática e tentando mesmo, porque... Isso faz muita diferença, assim, quando começou a me interessar essa parte da docência, que eu ainda estava na faculdade, eu fazia muito isso, assim, eu morria de vergonha de perguntar, eu morria de vergonha de falar que eu podia apresentar alguma situação, ou no seminário, enfim, qualquer situação, isso na faculdade ainda mesmo, mas eu ia, entendeu? Eu ia e as coisas vão fluindo, mas até hoje, nossa, direto, eu falo sozinho, explico antes de começar, para soltar mesmo, para a gente conseguir falar da melhor forma possível. Eu li um livro que é Os Caminhos das Pedras, né, eu achei bem interessante esse livro, é do Edgar Vasconcelos, é um livro pequeno e meio, mas muito interessante, com muita sabedoria as palavras do autor, e ele fala que você, para virar um especialista, você passa por várias fases, né, e uma dessas fases é a síndrome do impostor, e eu imagino que o professor, a professora, isso também acontece, você está dando aula ali e fala, Féi, mas será que eu consigo explicar isso? Será que eu entendo disso? É normal, né, não somos seres humanos, né, a insegurança bate em todas as pessoas, né? Muito, eu acho que isso acontece muito, assim, porque, às vezes, você fala, nossa, mas será, gente, que eu vou falar tudo isso? E as pessoas vão, né, vão ouvir, vão, é uma, eu acho que é um desafio constante, eu acho que tem um livro que eu li também, você falou de livro, eu lembrei de um outro, mas eu tenho que pegar o nome do autor, depois qualquer coisa eu passo, mas chama A Arte de Argumentar. Eu li ele na faculdade, e ele é muito bom, porque ele ajuda, assim, a gente a conseguir conversar, às vezes, você vai encontrar pessoas que contrariem, né, o seu ponto de vista, e saber conversar, eu acho que isso é tão difícil hoje, né, a gente quer falar, 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 e às vezes a gente não quer escutar, ou a gente só quer impor aquilo que a gente acha que é certo, e às vezes o que é certo para mim não é certo para você, e não é certo para alguém, e está tudo bem, né, eu acho que eu vivi muito isso, assim, de achar, e até por eu ser nova, né, quando eu saí do mestrado muito cedo, e daí eu fui emendando nas aulas, então, nossa, e isso aconteceu com aluno, às vezes deu eu encontrar alunos mais velhos do que eu, e a pessoa, assim, nossa, mas eu vou ouvir o que você está falando, entendeu? E aí você tem que convencer a pessoa de que, não, eu sei o que eu estou falando, pode confiar, né, e é um desafio, mas é muito gostoso também, eu acho que, por exemplo, né, para a parte de OAB, um exemplo aqui, é muito gostoso o resultado disso, sabe, do nosso trabalho, de ver, né, a aprovação das pessoas, de acompanhar, às vezes, né, se vocês me enviam algumas avaliações que os alunos estão gostando, isso para mim não tem preço, assim, então é um desafio que compensa, eu gosto muito. Professora, a única coisa também que é comum, e as pessoas acham que não acontece com a gente, né, mas o ser humano, nós temos uma tendência de pensar negativo, né, pensar negativo em todos os sentidos, né, dizem até alguns cientistas que é uma proteção, né, o medo é uma proteção, só que a gente exagera nisso, tem que ter um autocontrole para mudar isso. Eu lembro muito bem que dando aula lá em Tocantins, no Instituto JCS, um aluno saía da sala, um senhor, e voltava, e saía, e voltava, e uma outra aluna não saía do celular, eu pensei, né, nunca vou esquecer isso, eu falei, acho que não estão gostando da aula, acho que não deve estar legal para eles, né, mas depois esse senhor veio falar para mim que a mãe tinha falecido, e ele estava esperando chegar o corpo, mas a aula era tão boa, o assunto tão interessante para ele, para a carreira dele, que ele não queria perder, então ele saía, voltava, e aquilo me marcou muito, e essa moça, a Michelle, aluna também, advogada, ela também, olha, eu estou no celular porque o meu filho está com febre, mas eu não quis perder a aula do senhor, professor Júlio, então, marcam essas coisas, né, eu acho que é um tapa de perica na gente mesmo, para a gente parar de pensar negativo e acreditar mais no nosso trabalho, né, e nem sempre levar para o lado negativo, às vezes a pessoa não está prestando atenção porque ela não está bem, é o que a professora Paula falou, né. É, eu acho que a maioria das vezes a gente tem essa tendência mesmo do negativo por uma proteção, como você falou, e eu acho que é uma autodefesa também no sentido de, é mais fácil eu já esperar o pior, é mais fácil, mais fácil assim, né, no sentido do inconsciente mesmo, se vier o bom, está ok, do que esperar o melhor e vier um mais ou menos, mas eu acho que isso é muito complicado, a gente tem que controlar mesmo, porque, eu acho que isso que você falou mata a questão, porque assim, um aluno, mesmo se está no celular, enfim, imagina nessa sua situação, comigo já aconteceu muito, as câmeras desligadas, né, na parte online, é terrível, liguem a câmera, conversem, né, com o professor, mas assim, cada um está vivendo uma, acho que uma luta interna, um momento interno, isso acho que com a pandemia se agravou muito, então é a gente ter o conhecimento e a noção, e acho que isso é para tudo na vida, é o que eu tento aplicar, é difícil, né, mas, que às vezes o problema de alguém, não pode, a gente não pode deixar que aquilo reflita tanto na gente, né, na nossa esfera, então, tentar, né, sempre dar a melhor aula possível, explicar da melhor forma possível, e que se aquela pessoa, talvez naquele dia, ela não está tão receptiva, não levar tanto isso para o pessoal, e continuar tentando, né, continuar buscando, eu tive alunos da OAB, que era uma turma de alunos mais velhos, e eles estavam prestando a OAB, tinham alguns prestando pela primeira vez, mas tinham alguns prestando por algumas outras vezes, né, e eu lembro que eu dei aula para eles, eu dei aula de ética, e, assim, eles chegavam do trabalho, a minha aula começava às sete, tinha aluno que me ouvia no trânsito do carro, porque não dava tempo de chegar para assistir, e aí, essa turma me marcou muito, assim, eles, então, tinham esses que assistiam do carro, tinha alguns que estavam dando janta para o filho, e assistindo, eram todos mais velhos mesmo, e daí, passou, né, fizemos as aulas, tal, e aí, veio o resultado da OAB, e eles mandaram, assim, umas mensagens muito bacanas, sabe, então, assim, se a gente, se eu me apegasse, vamos supor, claro, sabendo o que acontece, depois a gente se toca, né, assim, a gente é tocado, mas mesmo sem saber, eu não sei porque, às vezes, aquela pessoa está com a câmera desligada, eu não sei porque, às vezes, aquela pessoa está ouvindo do carro, mas que bom que ela está lá, né, e tentar fazer aquilo valer para ela, porque, geralmente, ao menos a gente espera, né, que as pessoas estejam buscando, estejam interessadas, e a gente tem que retribuir da melhor forma, e eu acho que é isso que vale, né. Professora, e fala uma coisa, hoje, para quem quer iniciar na docência, no direito, quais as dicas que a professora daria? Falar assim, ó, eu fiz isso, deu certo, eu orientaria você a fazer isso. Para quem quer iniciar? Olha, para mim, como experiência pessoal minha, né, eu acho que o que funcionou para mim hoje, é conseguir estar aqui com vocês, ter essa oportunidade que eu sou muito grata, assim, sem dúvidas, o mestrado me abriu muitas portas, assim, não tenho o que falar, os professores que eu tive, eu acho que isso também transforma a gente, né, eu até vou falar o nome de uma aqui, que eu tenho certeza que você conhece, né, a Cris Pegorari, para mim, ela é incrível, assim, ela fez a minha jornada valer a pena, sabe, sempre me ensinou muito, e eu acho que é isso, uma dica que talvez eu dê, é tentar se especializar naquilo que você quer falar, de alguma forma, né, buscar isso de alguma forma, se tiver a oportunidade de fazer, né, cursos para se aperfeiçoar, a própria pós-graduação, né, em docência que é super bacana, o curso que a gente conversou, tudo isso eu acho que ajuda, porque é um conjunto, né, o próprio, por exemplo, para mim, na minha experiência pessoal, o mestrado foi inteiro online, eu comecei o mestrado, entrou a pandemia, então, os meus estágios foram online, eu não tinha, eu não tive o contato, né, de presença com o aluno, o contato que eu fui ter, foi depois da hora que já vai, né, vai e tem que fazer, então, eu acho que tudo isso ajuda, é um curso que te ajude, uma, ouvir pessoas que você se inspira, que você acredita que te ajudem nisso, de alguma forma, e se espelhar, uma vez eu vi uma pessoa falando que, que era importante a gente, na hora que você quer mostrar para alguém, né, que você sabe o que eu estou falando, que você quer conversar, mesmo que você não esteja acreditando naquilo, que você é capaz, por conta até do síndrome do impostor que você falou, coloca o que você é capaz, sabe, vista uma, uma, uma roupa de, sei lá, uma, uma, uma veste mesmo, que te faça sentir capaz, e faça, eu acho que isso é fundamental. Professora, já começou a bombar as redes sociais aqui, nós estamos por várias redes sociais aqui, o canal dá 153 mil pessoas, então, muita gente vai assistir depois, é muita gente mesmo, já começou, olha, Simone Pereira, está falando aqui, parabéns, doutora Paola, assisti sua aula de penal, e foi incrível, olha que legal. Ah, obrigada, Simone, muito, muito obrigada, eu fico muito feliz, viu? Olha aí, a Yara, também, Sampaio, que live bacana, papo super fluido e interessante. Ah, que bacana, obrigada. A Fabiana Silvia, bom dia, professora Paola, excelente didática de direito penal e eleitoral, olha só, hein? Bom dia, obrigada, eu fico muito contente, isso aqui, é o que eu falei, gente, a recompensa de poder ler essas mensagens é muito legal, obrigada. E a professora Paola, que é professora titular aqui na Escola Supervinistária, não só nas pós-graduações de docência, mas nas outras também, é professora titular aqui de direito constitucional, no curso da UBE, ética, a professora também domina o assunto, nos encontros também vai ser convidada, então, gente, penal, eleitoral, tem um curso legal, não é professora Paola, de eleitoral, não é? Tem, a gente fez, a gente buscou, o que a gente tentou, né, com esse curso? Trazer noções introdutórias, porque na maioria das faculdades de direito, a gente não trata do direito eleitoral, né, ou se você pega, às vezes, tem algumas faculdades que no quinto ano acabam buscando, né, essa parte de direito público, e aí pega um pouco do eleitoral, mas é menos, então, a gente tentou trazer noções introdutórias, princípios que regem o direito penal, ficou bem bacana esse curso, para mim foi um prazer gravar, o de penal, o evento de penal também está ficando bem legal, ah, eu adoro trabalhar com vocês. Professora, já tem perguntas boas aqui, o Ricardo está falando aqui, professora, me ajuda, sou advogado, mas tenho muita dificuldade de expressar, tanto com o cliente, como para explicar a situação jurídica, como em reuniões, e percebo que isso está me jogando fora do mercado de trabalho na advocacia. A professora tem alguns exercícios, algumas técnicas que poderiam me ajudar? Olha, primeiro, bom dia, Ricardo, obrigada pela sua pergunta. Olha, eu acho assim, a primeira dica fundamental, eu acho que é a gente buscar saber o quanto a gente puder daquele assunto, porque quando a gente mais sabe, menos insegurança a gente vai alimentar. é claro que a insegurança de falar em público, de conversar, de mostrar, é diferente, eu sei, mas se a gente consegue alimentar, né, o que a gente já sabe, se especializar nisso, enfim, eu acredito que já é meio caminho a dar. Sobre a questão de conseguir explicar, de falar, e tudo mais, eu acho que até o que o professor Júlio falou, né, de falar no espelho, de explicar, imagina que tem alguém lá com você, e você precisa explicar isso, e vai treinando, vai fazendo, ou, que nem eu falei, né, que eu converso sozinho e vou explicando também, eu acho que isso tudo ajuda, né, isso vai facilitando. E não desiste, porque assim, é a prática mesmo, né, a primeira vez que você vai para uma sala de aula, a primeira vez que você fala com um cliente, é difícil, mas a gente vai se aprimorando, a gente vai aperfeiçoando, a gente vê o que a gente errou para fazer melhor da próxima vez. Então, por exemplo, se você já tiver alguma experiência, né, de situação que ficou sem graça, ou que ficou em dúvida, tenta analisar, quando você estiver sozinho, o que você poderia ter feito melhor. E aí, ir aperfeiçoando isso a cada dia. Eu acho que isso pode ajudar. O Moisés está falando aqui, professora, me ajuda, o pessoal está com a ajuda mesmo, acho que é uma dificuldade de todos, né? Está falando assim, professora, o que eu faço para melhorar a minha entonação? Percebo que falo muito baixo, parece que a voz não sai quando eu fico nervoso. Como falar em público? Existe algum segredo? Como treinar isso? Olha, Moisés, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que essa questão do falar baixo, do falar às vezes com uma voz trêmula, eu tinha muito isso. E eu não tenho vergonha de falar, não. Em seminário, principalmente na faculdade, nos últimos anos, Eu não estou falando primeiro ano, eu falo no quinto ano mesmo, tudo, eu tremia a minha voz. A minha voz não ficava firme, porque eu tinha vergonha, estava com medo de falar, enfim. Eu acho que é tentar se manter consciente enquanto você está falando, sabe? Não deixar o nervoso tomar conta de você. Porque a hora que a gente deixa o monstrinho, né, do nervosismo tomar conta da gente, a gente fica cego mesmo. A gente não consegue desenvolver, porque tem alguma coisa na sua frente, que é o nervoso. Então, eu acho que tentar respirar, gente, isso eu sempre falei muito nos cursos da UAB, a respiração, ela ajuda demais. A gente acha que não, que é balela, né, que as pessoas só não respiram antes de começar. É verdade. Eu acho que respirar a fundo algumas vezes, e se manter consciente no que você está falando, né, tentar se manter presente naquele momento que você está falando. E não deixar aquilo tomar conta de você e quando você vê, acabou, e você acabou não conseguindo fazer da forma como você queria. Acho que isso pode, pode ajudar um pouco. Professora, vou fazer uma pergunta agora, o professor Júlio vai fazer uma pergunta, hein? Hoje, se a professora fosse dar uma dica para alguém, e como falar melhor em público, né, como se expressar melhor, quais, a professora trabalhando isso em técnicas, né, quais seriam essas técnicas em cinco aí? Vamos fazer, eu vou fazer juntos, né, na minha opinião, eu acho que a primeira é se expor, não é? Se joga, se joga, né? Tem dúvida, tem que ir, tem que tentar, dar a cara a tapa mesmo, acho que se especializar sobre o que você vai falar, né, estudar aquilo antes, não adianta procrastinar até o momento da hora que você tem que falar, e a hora que chegar a falar, agora eu vou falar, não funciona. Vai ficar em cima da hora, aí você vai ficar mais inseguro, né, professora? É, vai dar mais nervosismo ainda. Ó, então a primeira seria se jogar, treinar, pôr a cara pra bater. É, eu acho, até porque tá todo mundo aqui pra aprender, né? Ninguém, a mesma pessoa que você for explicar, mesmo cliente, mesmo aluno, todo mundo tá lá pra aprender alguma coisa, né? E ninguém é melhor do que ninguém, acho que ninguém tem, as pessoas fazem, mas o certo não seria ficar julgando, então acho que não ligar também, entendeu? Pro que vão falar, pro que vão, senão a gente para no meio do caminho. Eu já ouvi uma série de referências a mim, principalmente às vezes em aula com mais alunos, enfim, isso mais no começo, logo que eu fui, que não dava muita credibilidade, assim, sabe? E se eu parasse lá, eu não teria tido a oportunidade de trabalhar com vocês, eu não teria a oportunidade de estar aqui hoje, então acho que a primeira é essa, é ir, e ir com vergonha mesmo, e passei um problema aqui, errei aqui, e tá bom, mas vamos melhorar e vamos para a próxima, acho que a primeira é essa. A segunda é essa, a gente acaba cobrando muito, né, professor? A gente quer ser perfeito em tudo, e não é assim, quer agradar a todos, né? Eu acho que o mais difícil de entender na vida, eu estou passando por isso, eu percebo que não dá para agradar a todos, e é normal, né? Está tudo bem, o que a professora falou. Esses dias eu vi uma frase que eu gostei muito, que falava assim, ainda bem que a gente não é o que todo mundo pensa, e é verdade, se a gente se apegar em tudo que todo mundo vai falar e todo mundo vai achar, a gente não vai para frente, e as pessoas vão vivendo, né, a vida delas, então acho que é tentar, sabe, é dar a cara a tapa. A segunda dica, eu acho que é saber o que está falando, estudar, dominar o que está falando. É isso. A terceira sou eu ou você? Vamos ver, qual que seria a minha aqui, vamos ver. Eu concordo pela mente, acho que a primeira é isso, é pôr a cara para bater, se pensar muito, a gente não faz nada na vida, né, é aquele ditado, se pensar muito, você não casa, não tem filho, não faz nada, não estuda, então tem que fazer, tem que se jogar. Acho que a segunda, dez, acho que bateu também, professora, é estudar, nunca você vai apresentar uma coisa que você não domina, você vai passar vergonha mesmo, né? Acho que a terceira, professora, eu acho que, não sei, na minha opinião, tem que ter começo, meio e fim o assunto, né? Não é? As pessoas que estão te ouvindo, elas querem começo, meio e fim, você vai falar de um assunto, sei lá, fala da origem, fala do meio, né, e o fim, o que que seria? Como é que a coisa está acontecendo naquele momento, né? No caso do jurídico, a jurisprudência, a doutrina, eu acho que fica completo começo, meio e fim, porque se você não dá uma abertura, fica confuso, né? Eu acho isso muito legal, o que você falou, eu acho que é fundamental isso, até um exemplo, né? Direito constitucional, do nosso curso mesmo, a hora que a gente ia falar de controle de constitucionalidade, por exemplo, aqui falando totalmente focado para o direito e para o direito constitucional, mas não adianta você falar, ah, tá, o controle de constitucionalidade, ele vai ter o difuso, o abstrato, e é isso, fala da onde veio, fala por que que veio, né? Porque existe, né? Não é, não é, não é? É, introduzir o tema, né? Daí você traz o desenvolvimento e finaliza, talvez a finalização, e aí a gente pode, não sei se você vai concordar, mas emendar para uma quarta dica, é tentar concluir trazendo exemplos da realidade próxima daquela pessoa. Eu acho que isso é muito legal, eu acho que... Você vê que legal, gente, ó, eu estou pensando aqui, a professora também, e a gente está chegando ao mesmo consenso, eu acho que tudo passa mais ou menos pela mesma coisa, né? Então, a primeira técnica seria o quê? Se jogar. Segunda, estudar o que você vai falar. Terceira, tem começo, meio e fim. E a quarta, eu concordo com a professora, acho que é a minha quarta também, você tem que trazer novidades, exemplos práticos, não é, professora? Sim, não adianta a gente ficar só na teoria, e isso é para tudo, por exemplo, né? Acho que foi o Moisés, não sei se eu lembrei o nome certo, mas acho que era o Moisés, ele falou, ah, eu estou passando por dificuldade até com consultoria jurídica, na hora de conversar, talvez também seja uma outra dica para ele, né? Conversar, traz o conteúdo do que você tem que falar do direito, mas mostra na realidade daquela pessoa, né? Traz decisões atuais, claro, e tudo mais, e afunila isso com a realidade dela. Às vezes, tem muitos advogados, muitas, enfim, isso acho que em todas as profissões, na verdade. Às vezes, a gente senta na mesa de alguém, por exemplo, se eu for num nutricionista, não sei nada de nutrição, se eu for num dentista, também não sei, se a pessoa só me falar termos técnicos e teorias, eu não vou entender nada do que ela está falando. Então, talvez ter uma, essa noção de introduzir, trouxe tudo aquilo à origem, tudo mais, de desenvolver, agora eu vou afunilar isso para a realidade da pessoa. Eu acho que isso pode ajudar muito. Professora, e a nossa quinta, então, qual seria, então? Na minha opinião, acho que talvez, você tem que ir se divertindo no aula, então mudar a entonação, brincar, às vezes não está agradando aquele assunto. Muda, eu faço muito na pós, professora, às vezes eu percebo que a sala, principalmente a aula de semana, presencial, é cansativo, como a gente muda de opinião, eu nunca fui muito fã do online, hoje eu sou fã do online, eu acho que quem quer estudar de verdade, é o online, porque você volta à aula, você pergunta, você estuda, vai lá e estuda no Google, vê uma outra aula e volta para a aula, eu acho que o online é sensacional, você não perde tempo no trânsito, não gasta dinheiro à toa, não é? É mais seguro, né? Eu acho fundamental, assim, e eu tenho a experiência de falar disso, porque além de dar aula, enfim, eu estudo para concurso, então, assim, esqueça a possibilidade de eu fazer curso presencial, eu faço tudo online, porque eu falo isso como aluna e como professora, é muito mais fácil, e a gente consegue abranger, né, uma série de pessoas que às vezes no presencial você não conseguiria, né? Então, eu acho, eu sou fã do online também, eu adoro, assim, dar aula no online, ter aula no online, eu acho que isso é, nossa, foi um facilitador. E como a gente muda de opinião, né, professora? Eu também, hoje eu prefiro dar aula online, eu acho que ela é mais proveitosa para o aluno, e se eu vou estudar, eu também prefiro estudar online, você estuda no seu tempo, no seu momento, porque a pior coisa, tem aquela aula com horário marcado, ah, das 7h às 10h45, aquele dia você não está bem, aconteceu um problema, um imprevisto, você está com dor de cabeça, você está com fome, você está com sono, você está cansado, então não vai render, não vai rolar, né? Exatamente. E aí você não vai ter a possibilidade de, por exemplo, o online que o online te dá, de você assistir de novo, de você voltar um pouco o vídeo com o que você falou, de você tentar entender, enquanto você está na aula você pesquisa outra coisa, regra geral, eu acho que a aula presencial ela é muito mais engessada, né? Também acho. Eu falo que a aula presencial é bom para quem quer sair de casa, então, ah, eu quero fazer network, eu quero fazer amizades, quero arrumar um namorado, um namorado, quero casar, legal, pode ser uma boa estratégia, né? Mas assim, para quem quer estudar mesmo, eu acho que o online acaba sendo muito mais eficiente, né, professora? Ah, eu também acho. Eu acho que o presencial, eu acho que ele tem alguns riscos aí, né? Por exemplo, mesmo essa parte, né, das amizades, dos relacionamentos, enfim, isso também pode atrapalhar, né? A pessoa acaba se perdendo um pouco no que ela foi fazer naquele lugar. Eu, assim, tudo que eu puder, eu faço no online, eu acho que a produtividade aumenta muito. É verdade, é verdade, você não perde tempo, é muito objetivo, né? E você consegue, a professora falou, você volta à aula, você assiste uma outra aula de outro professor, você lê o assunto, para a aula, pega um livro, olha, concorda, não concorda, fica mais fácil, mais produtivo, né? Exatamente. E às vezes, assim, alguns alunos falam, ah, mas se eu tenho aula presencial, eu tenho um horário para ter que ir e isso, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que a ideia da aula online e a possibilidade de você fazer os seus horários e você se planejar, também é uma forma de você criar a sua disciplina, né? É o contrário. Dentro do show, é o que é melhor para você, né? Isso, é você ter esse controle sobre você, né? Não, eu tenho que assistir a sala, eu vou assistir, só que a possibilidade é que eu vou assistir na hora que eu posso e no melhor horário para mim. Mas eu acho que, na verdade, aumenta a disciplina do aluno, porque ele vai ter que assistir e ele vai ter que cumprir um cronograma que ele mesmo fizer. Professora, já tem outras perguntas interessantes aqui, essa aqui eu gostei também. Professora, eu já assisti as suas aulas e gosto muito, gosto também das aulas do professor Júlio. Obrigado, está alojando a gente, professor, que bom. Aí o Gabriel pergunta aqui, sou muito tímido, existe jeito para tímido? O tímido consegue atingir uma normalidade na oratória? Olha, bonita pergunta, consegue, não é professora? Com certeza. Lógico, lógico que consegue. Gente, eu fui muito tímida já, ainda tenho às vezes, é normal, a gente não é uma máquina de sair falando, de todo mundo, a gente é ser humano, a gente tem as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, eu acho que não deixar isso tomar conta da pessoa, é tentar sempre buscar mesmo, ir perdendo a sua timidez, ir treinando e insistir, eu acho que a palavra é insistência, é persistência, é continuar. Eu nunca vou esquecer uma situação, uma aula também, que eu fui dar lá em Santo André, eu percebi que a turma estava muito cansada, foi um dia chuvoso, frio, muito trânsito, eu percebi que a turma, todo mundo estava cansado, já no meio do ano, no meio do ano, no final do ano, que queira ou não queira o psicológico nosso, é engraçado, ah, o ano que vem eu já vou estar melhor, é uma mudança de dias, mas o psicológico, o afeto psicológico, e eu percebi que a sala, o data show, não estava legal, aquelas primeiras meia hora ali, eu percebi que estavam um abrindo a boca, outro meio dormindo, eu desliguei o data show, acendi a luz, falou, chega gente, vamos lá, vamos prestar aula, agora vai ser no Gogó, e eu vi que eles gostaram, animou, então, quando você está falando em público, não está dando certo de um jeito, vai de outro, vai de outro. Ah, eu também acho. Eu também acho, eu acho que, é assim, eu sempre tentei muito, assim, aplicar isso também na medida do possível, porque, é, sair faz pouco tempo, né, da sala de aula, querendo ou não, é que o mestrado foi diferente, mas assim, a faculdade mesmo, você tem aqueles professores, sempre vai ter, né, o professor que às vezes nem ele está muito, muito disposto, né, ele vai chegar lá, existe, né, do mesmo jeito que às vezes o aluno não fala um bom dia, às vezes o professor também não vai estar, mas eu acho que é isso, é ter a capacidade de maleabilidade mesmo, né, de conseguir ver o que aquela turma está, às vezes você não está rendendo de um jeito, não adianta ficar insistindo, vai piorar, né, o aluno não vai criar o interesse do nada, então, e tentando, modificando, ah, desse jeito não está funcionando, então vamos de outro, igual você falou, desligou o data show e começou a falar, e eles gostaram muito mais, acho que é isso, é acompanhar o que o aluno está, está sentindo, ver, é nítido, né, a gente consegue, existem situações, né, que às vezes você vai, uma vez eu estava dando uma aula, faz tempo já, e aí todos os alunos estavam participando, assim, eram questões mais longas, mas era a resolução de questão e tal, mas tinha gente que não gostava da questão longa, queria só aquela questão curta, sabe, assim, a letra A tinha três palavras, a letra B do que aquele texto, né, mas os alunos estavam participando, mas tinha lá uma parte que não estava, e eu achei muito legal, porque, e eu estava bem no começo, então imagina, você começa a ver, né, que a pessoa, e falando assim, não professora, mas eu não quero resolver a questão longa, eu falei, gente, não tem como não resolver a questão longa, porque na prova não vai ter só a questão curta e fácil, mas eu achei muito legal, que os alunos estavam interessados, e eles próprios, assim, responderam, para quem não estava gostando das questões longas, entendeu, não, professor, mas a gente está, está tudo bem, vamos para frente, e é isso, a gente conseguir ter esse, esse jogo de cintura, às vezes a gente ouve coisas que você não quer ouvir, mas continuar, falou também algo muito interessante, você tem que estar preparado para falar em público, para os imprevistos, né, às vezes vai pegar um aluno, um aluno que não bateu o santo, pode acontecer, a gente é ser humano, e aí você tem que saber educadamente lidar com essa situação, e não entrar numa linha de desespero, né, é, é difícil, porque eu, eu assim, já vivi várias dessas situações, e é o que eu falei no começo daqui da nossa live, né, às vezes por isso nova, às vezes a pessoa, ela já entra na sala, não quer ouvir o que eu tenho para falar, entendeu, e isso aconteceu muito no começo, e daí, eu fui tendo esse jogo de cintura, aí já tiveram situações, às vezes eu tive que chamar a pessoa, e falar assim, ó, é o seguinte, isso aqui a gente precisa trabalhar nessa aula, tá, então vai ser assim, a gente vai conversar, eu chamei a pessoa e conversei, entendeu, e ter esse jogo de cintura mesmo, não deixar, eu acho que não deixar isso, tomar conta da gente, entendeu, fazer isso, atrapalhar toda a aula, não, querendo ou não, eu acho que o professor, ele tem que ter todo o diálogo, enfim, mas, ele é a voz daquela sala, né, você não pode perder ali, a gestão da sala, né, sim, exatamente, então assim, não, peraí, vamos ver, é um problema pontual, porque se for pontual, não vai ser, não é a nossa situação, às vezes é aquilo que a gente falou, a pessoa não está num bom dia, enfim, ter o jogo de cintura, e conseguir ser flexível de acordo com as situações, eu acho que isso é fundamental. Alguns pontos também, professora, eu percebo que o que atrapalha também falar em público, é a pessoa querer ser o que ela não é, poxa, se você está acostumado a falar de um jeito, continua sendo você, né, ah, vou usar palavras difíceis, palavras, não, seja você, quanto mais você inventar, fugir de você, mais você pode se complicar, e mais pode gerar insegurança, não é isso, professora? Ah, isso eu achei fundamental, isso a gente pode colocar como sexta dica, então. Sexta dica, hein? Eu acho, eu acho que, gente, isso é muito importante, às vezes a gente vê, né, até filme, livro, enfim, que fala, ai, seja você, você fala assim, nossa, mas eu, né, será? sim, eu acho que é fundamental, quando a gente tenta não ser o que a gente é, e a gente foge muito disso, a gente se perde, a gente não consegue manter, você pode começar uma aula, sei lá, uma aula que tenha duração de uma hora, vai nos primeiros 10, 15 minutos, você vai conseguir, usar as palavras difíceis que você treinou, usar a voz diferente que você, você, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir, porque não é a nossa essência, então, assim, manter a essência, claro, ter educação, né, você não vai falar, que nem você fala, sei lá, com, às vezes, um amigo numa mesa, comendo uma porção de batata, entendeu? Não, mas, ser o que a gente é, porque isso é fundamental, parece que é, que é clichê, mas eu acho que tem que entrar até na sexta dica, que isso faz toda a diferença. E a professora falou um negócio interessante, que nós conversamos aqui no começo, que quando a gente entra numa sala de aula, você veste uma máscara, mas não é uma máscara para você fugir de você, é uma máscara para você, se transformar num professor, assim como um autor, né, uma crise, né? a gente tem uma série de versões, né? Tem a versão, você tem a sua versão professor, tem a versão empresário, tem a versão advogado, tudo isso, e cada situação, você vai se comportar, de uma forma, assim, direcionada para o que você está buscando, que você trabalhe, enfim, mas isso não deixa de ser você, né? Você vai ser você em todas as situações, o ideal é isso, eu busco ser o que eu sou, em todas as situações, acho que tem valores, e tem uma base aí, que não pode ser perdida, né? Tem uma aula, professora, que eu nunca vou esquecer na PUC que eu fui dar, e uma dor de cabeça, eu não sou muito de dor de cabeça, mas era uma dor de cabeça, que me enjoo, muito ruim, eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas qualquer luz incomodava, aí o que eu fiz? Eu parei na porta, fechei o olho, eu falei, vamos lá, vamos encher a máscara, porque a gente não pode dar a entender, para as pessoas que vão nos assistir, que a gente está com dor, não está legal, porque senão, infelizmente, as pessoas não vão acompanhar a aula, não vão querer, então, a máscara que a professora falou é essa, no bom sentido, a máscara de você falar, pronto, agora eu sou autoridade, agora eu tenho que falar, fazer a gestão da sala, não é isso, professora? É, a máscara, eu acho que é vestir o papel do que você vai fazer naquele momento, entendeu? Eu, Paola, eu sou uma pessoa, e eu vou ter problema familiar, eu vou ter situações que eu tenho que resolver, eu vou ter conta para pagar, eu vou ter tudo isso, né, o que vai mudar aí, é que os alunos, por exemplo, a hora que eu entro numa sala de aula, é o que você falou, ninguém vai, ninguém tem, né, nada a ver com isso, eu não posso despejar aquilo, então, é isso, é você vestir o que você tem que exercer naquele momento, então, por exemplo, a hora que eu vou gravar uma aula com vocês, a hora que eu vou dar uma aula, enfim, a forma como for, os meus problemas têm que ficar, da porta para fora, e aí, eu vou fazer o que eu tenho que fazer lá, que é ser professora, que é o que eu sou também, e eu também sou a Paola, que talvez eu esteja com um problema, mas naquele momento, eu não posso deixar ela tomar conta de mim, eu vou ser a minha profissão, eu acho que isso, é isso, né, vestir a máscara, não é, ai, eu vou ser uma pessoa diferente em cada situação, é impossível isso, né, ou se você tentar, acho que você vai ter sérios conflitos, com você mesmo, mas é, é isso, assim, é, naquele momento, você tem que focar totalmente naquilo, senão, imagina, se você começar a dar aula, pensando no seu problema, pensando na briga de não sei quem, acho que nessa época que a gente está ainda, né, briga política, briga com família, está todo mundo muito intenso, estressado, estressado, mas não traga isso, isso é em qualquer situação, é na sala de aula, é com o cliente, é em toda situação, porque aquela pessoa, ela também pode estar passando por outra situação, né, e se todo mundo misturar todos os problemas, aí, que não vai ter aula, que não vai ter consulta, que não vai ter nada, então, é isso que eu quis dizer mesmo, é, entrar naquilo, no sentido de focar no que você tem que fazer naquele momento. Professora, vê se a professora vai concordar comigo, mas outra coisa que eu percebo também, é muito importante você identificar o seu público, você vai dar uma aula, uma palestra, e percebe que são pessoas humildes, para que você vai falar difícil, né, não é verdade, é que nem nós que damos aula em pós-graduação, e também em OB, poxa, se você dá a mesma aula na pós da OB, não vai dar certo, porque, não é, na pós-graduação, eles querem o quê? Exemplos práticos, como cobrar, como honorários, onde deu errado, já na OB, eles querem que você talvez dite, você traga um material, uma aula mais presa, já uma aula de graduação, já é uma aula diferente, ou seja, são três públicos do direito, pós-OB e graduação, mas são três aulas diferentes, você pode pegar o mesmo tema, mas você vai ter que dar aula diferente, não é isso, professora? Totalmente, totalmente, isso eu passo muito na parte de preparar as aulas, sabe? Às vezes eu até tenho, por exemplo, não sei, eu vou tratar de um tema de direito constitucional, às vezes eu posso até ter um material já sobre isso, mas eu quase nunca uso, porque são públicos diferentes, não adianta eu chegar lá e falar a mesma coisa para todo mundo, porque não é isso que eles estão buscando, né? O aluno da OAB, por exemplo, ele busca o quê? Ele busca aquela teoria específica, do jeito que a OAB vai cobrar, né? O da pós-graduação, ele está muitas vezes mais aberto para uma discussão, que é o momento de você discutir, de você abrir para outras teorias, e aí você conversar, o da graduação, acho que está no meio termo aí, né? Ele não está tão específico como na OAB, mas ele também não está tão já aberto para outras discussões, eu acho que isso é fundamental. E também, eu acho que você... É uma coisa muito legal, é saber com quem você está falando. Eu acho que é muito feio, assim, às vezes as pessoas, sabe, para ser superior a alguma coisa, que a gente não é melhor do que ninguém, usar a palavra difícil, querer despejar um monte de coisa, que aquela pessoa nem vai, e não é porque ela... é incapaz de entender, porque não é aquele momento, você não escolheu o momento certo, não é a pessoa que está errada, é o que não está sabendo disseminar aquela informação da melhor forma possível. Eu acho que isso é fundamental, assim, e me incomoda, assim, já passei por situações de ver isso acontecer, de perto, assim, e me incomoda, eu acho que não é o certo. Eu mesmo, assim, nessas aulas que eu te falei, né? Às vezes de pessoas mais velhas, estão cansadas do trabalho, têm filho, não é o momento, às vezes, de eu ficar, nossa, criando mil ideias, e não, eu estou lá para dar aula, e fazer daquele momento eu falei para a pessoa. Eu acho que isso é muito legal, a gente ter essa consciência, isso faz a gente ser humano, né? É verdade. E o que a professora falou é verdade, você tem que ser você, você viu o que a professora Paula falou, nós precisamos ter o quê? Uma postura, né? Talvez a vestimenta, talvez a voz, talvez não perder, né, a situação da administração, a gestão da sala, mas você tem que ser você, então é um equilíbrio, né? Seja você, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma postura, de roupa, de voz, você não pode, talvez, sair falando palavrão, né? Falar de questões políticas, time de futebol, religião, que são questões polêmicas, em aula a gente não entra, né professora? É outra dica boa também, né? Eu acho, eu conheço alguns professores que estavam até passando por isso nos últimos tempos, assim, né? De aulas ao vivo, aluno começar a brigar por N questões, e acho que não é o momento, eu acho que o que a gente conversou agora, né, sobre entrar naquela sala de aula e deixar o resto para lá, depois eu vou ver, também aplica para os alunos que vão ver, que vão assistir aquela aula de alguma forma, porque não tem que misturar as coisas, né? Eu estou lá para dar aula de tal matéria, eu estou lá para falar tal assunto, e é isso que eu vou fazer, o aluno está lá para receber aquilo que eu tenho para oferecer também, e acho que não misturar, sabe? É focar, né? E tentar é um equilíbrio, acho que é o que você falou, é buscar por um equilíbrio, não deixar de ser a gente, e ter o bom senso de que tudo tem um momento certo, né? Pessoal, acho que saiu hoje aqui, é até um rascunho de um livro, eu vou convidar a professora Paula, eu vou escrever um livro na editora Mizzou, sobre como falar em público, hein, professora? Eu vou te mandar um e-mail. Ah, eu vou adorar! Eu acho que cinco dicas que o aluno perguntou, nós temos sete, né? Sete ou oito, né? Então, vamos numerar elas, a primeira, quero falar em público, quero melhorar a oratória, como fazer? Se joga, né? Sim. Vai falando. Segunda, conheça o assunto, é isso, professora? Sim. Estude, domina o assunto. Terceira, já que você vai falar, começo vem fim. Tem que ter começo vem fim. Quarta, a quarta eu esqueci, qual que é? Trazer para a sua realidade, a concluir, tentar trazer para a realidade daquele aluno. Traz para a realidade, traz exemplos práticos, senão ninguém aguenta a comunicação, né? A pessoa vai pensar, nós somos seres humanos, nossa, mas eu vou aprender isso para quê? Ela precisa entender que ela precisa aprender para hoje, por algum motivo. Quinta, qual que é a nossa quinta, Ana Helena? Eu vou falar, acho que fora da ordem, mas a gente chega lá. Acho que você falou de conseguir conversar com aquele público, conhecer o público com o qual você vai conversar, eu acho que entender, né, esse público, quem é, com quem você vai falar, acho que era uma das últimas, mas a gente está chegando. Está chegando. A sétima, postura? Postura, é. A sétima é da sexta, né? Postura. E separar situações, né? Conseguir deixar os problemas pessoais de lado e entrar naquela sala de aula e oferecer o melhor que você puder naquele momento, sem misturar as situações. E a sétima seria, seja você. Seja você. É isso mesmo. Não queira criar um personagem, senão você vai se perder, né? É. A máscara que nós falamos é a máscara assim de você entrar bem, falar, não, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça, mas agora eu vou ensinar. Mas não a máscara de minha experiência, né? É, eu acho importante a gente reforçar isso, né? Essa ideia de máscara não é ser, gente, pelo amor de Deus, não é ser outra pessoa, é conseguir focar no que você vai fazer naquele momento. É impossível, né? Por exemplo, tiveram algumas perguntas, né? Para falar com o cliente, tenho timidez para isso, e tal, é conseguir incorporar o que você vai fazer naquele momento, né? E deixar de lado outras inseguranças, deixar de lado os problemas, estar consciente do que você vai falar, né? respirar antes de começar e controlar aquilo que você está fazendo. Eu acho que é esse o segredo. A maior parte das vezes que a gente perde a mão no que a gente fala, seja numa discussão, seja numa aula, seja numa reunião, é quando a gente deixa o nervoso tomar conta, né? Então, tentar ficar consciente, mas é difícil, gente, é claro que é difícil, mas ir respirando e tentando. Então, por favor, essa parte da máscara é isso, é incorporar o papel no sentido do papel da sua profissão, o que você tem para fazer naquele momento, o que você tem para oferecer naquele momento para aquela outra pessoa que quer te escutar. O Eric está falando aqui, como que vocês começaram a falar em público? Vamos lá, deixa a professora responder primeiro aqui. Ah, então, eu, na verdade, assim, começou um pouco do que eu falei na live antes, né? Eu comecei a gostar de explicar as coisas e eu percebi que eu gostava muito da sensação de quando acabava do dever cumprido, que é muito gostoso da gente sentir. Isso tudo, né? Só uma observação aqui. Tudo que a gente faz e a gente termina, a gente sabe que a gente deu o nosso melhor, a recompensa daquilo é muito boa, né? Eu acho que... E aí eu comecei a isso. É uma coisa que me motiva muito, né? A docência, gente, não é por dinheiro que a gente faz. Claro que a gente precisa pagar as contas, mas a docência tem muito mais a ver com o que o financeiro. Senão, ninguém é professor no Brasil, né? E uma coisa que me ajuda muito, professora, que me faz manter na docência é essa sensação na hora que você termina a aula e fala dever cumprido, eu acho que eu passei o que eu precisava passar. É muito bom isso. Assim, eu acho que isso faz valer, sabe? E isso é tudo, né? É pra gente aqui na docência, mas é pra tudo e até pras coisas pequenas do dia a dia, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que... Não sei se sou eu, mas acabar o dia e falar, nossa, eu fiz o que eu tinha que fazer. É muito bom, né? Quando você faz direito, quando você faz meio chutado, a consciência também pega, você fala, nossa, eu poderia ter feito melhor. Então, pra mim, começou, né? Voltando pra dúvida, começou quando eu, nos últimos anos da faculdade mesmo, eu tinha muito seminário, muita coisa pra apresentar. E eu comecei, e eu falava, né? Pra sala, ou falava, enfim, pro público que eu tinha que falar, às vezes, apresentação de trabalho, enfim, e eu gostava daquilo. Eu gostava de quando eu terminava, e as pessoas falavam, nossa, mas eu consegui entender, você explicou bem e tal. E aí, eu comecei a gostar disso, assim, começou a me interessar. E daí, veio a possibilidade do mestrado. Pra passar no mestrado mesmo, a gente também tem que explicar, né? Uma pesquisa nossa. E eu gostava daquilo. E foi assim que eu comecei. E claro, né, gente? Daí, a hora que depois você se forma e você tem que ir, aí é mais difícil ainda, né? Mas eu acho que é isso. Eu comecei assim, falando, tendo que falar por alguma razão. E eu gostava da recompensa daquilo, de ter explicado, de ter feito. E foi assim. Daí fui indo, e hoje eu tô aqui. Professor, acho que foi a mesma coisa. Primeiro foi a admiração, eu sempre admirei muito os professores, né? palestras, cursos que a gente ia. Sempre admirei muito quem falava em público. E eu acho que depois o que eu percebi também é que a gente precisa se comunicar bem. É o mínimo que a gente pode tentar fazer, evoluir, pra viver bem, né? Pra tentar. E às vezes, é engraçado, gente, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você se comunica bem fora de casa, profissional. E dentro de casa você se comunica mal. Então, tem que ser pras duas coisas. Tem que estar se comunicar bem dentro de casa e fora de casa. Não é isso, Rosora? É. Até porque eu acho que quando a gente... O maior desafio é a gente falar dentro de casa. E dentro de casa, eu tô dizendo assim, não tô falando só pai, mãe, esposa, marido. Não. É dentro de casa. Acho que abrange tudo, né, professor? Assim, amigos. É o mais difícil, gente, porque nesse núcleo, às vezes, a gente tem mais intimidade, a gente tem menos paciência. e eu acho que é fundamental a gente ter isso, porque a hora que a gente... Eu não vou dizer controle, porque eu não acredito que isso exista 100%, a gente ser humano, todo mundo é. Mas, eu acho que a hora que a gente consegue dialogar bem nessas esferas, isso reflete também na esfera profissional, totalmente. E eu acho que é fundamental. Isso que eu falei, é muito importante. O que a gente expressa bem, que fala... E quando a gente fala falar em público, a gente não é só falar para um monte de pessoa, porque o público pode ser uma pessoa, né, que a gente tem essa visão, falar em público quer falar para um monte de pessoas, aquela plateia, não. Se você não consegue expressar bem com uma, imagine com várias. Então, você tem que trabalhar isso com uma pessoa, não é? Exatamente. E assim, por exemplo, o que eu falei, que eu comecei falando na faculdade, era uma sala de aula. Eu comecei explicando o que eu queria apresentar na mestrada. Eram alguns professores, mas imagina você falando para um monte de professores especialistas naquilo que eu estava falando. Então, tudo é fase, tudo é importante a gente falar. Todos os momentos são, né? E eu acho que é uma escada mesmo, a gente vai progredindo. Eu acho que o que não pode é para quem quer seguir nisso de alguma forma, é naquele primeiro momento de vergonha, naquele primeiro momento de você, às vezes, não saber responder, porque pode existir nessa situação de o aluno perguntar uma coisa e você não saber responder tudo aquilo daquela forma como ele espera. Pode acontecer, né? Ou, às vezes, o aluno te dá uma resposta meio atravessada, você está no meio da aula com a frente de outras pessoas. E eu acho que é isso, é continuar, ter a perseverança e as coisas vão melhorando, né? A Vera está perguntando aqui. Professora Paola, como que eu faço para perder a timidez? Oi, Vera. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é muito isso tudo que a gente conversou, né? A primeira dica, eu acho que é a resposta principal, assim, é ir com medo mesmo, entendeu? Não vai ter uma possibilidade, assim, eu vou entrar numa conversa, principalmente num começo, sem medo nenhum, sem timidez nenhuma. Mas eu acho que vai caminhando, vai se esforçando, vai, vai, persevera nisso mesmo, né? Parece muito do que a gente falou até agora, porque é mesmo. Eu acho que a timidez, ela vai sendo desconstruída, né? Eu imagino ela como se fosse uma caverna mesmo. Quanto mais você alimentar ela, mais você vai ficando naquela caverna escura, né? Então, você dê a possibilidade de sair, de ver o externo e de ver que está todo mundo buscando alguma coisa, está todo mundo aprendendo. Não é só a gente, né? É todo mundo. Então, acho que é isso, Vera, é tentar continuar. Viu que, ah, eu falei meio tímida, mas conseguiu explicar? Ah, não consegui. Mas o que a gente pode fazer para tentar explicar um pouco melhor da próxima vez? Eu acho que é isso. O Gabriel está falando aqui. Professora, eu gosto muito das suas aulas, já tive um programa assistindo o ESO, na plataforma ESO, e do professor Júlio. Vocês conseguem encantar as pessoas. Qual seria esse segredo para encantar as pessoas? Eu acho que, dentro do que a gente falou, eu acho que é ser você, não é, professora? Eu acho. Eu acho que é isso. eu agradeço, né, a pergunta do Gabriel, e obrigada, né, por assistir as nossas aulas. E é isso, eu acho que é ser a gente, porque são algumas frases meio clichês, assim, que podem parecer, mas é verdade, gente, porque ninguém vai ser que nem a gente. Ninguém vai ser igual ao professor Júlio, ninguém vai ser igual a mim, e eu acho que é isso que vale. Aí, ninguém vai ser igual a você, Gabriel, ninguém vai ser igual a Vera, que perguntou. Eu acho que esse é o segredo, a gente conseguir cativar as pessoas por aquilo que a gente é. E se tem alguma parte da gente que a gente sente que precisa melhorar, que a gente melhore, né, porque partindo do bom senso, né, de educação, de respeito, da noção mesmo, de conversa. Então, eu acho que é isso. O professor Júlio matou. Professora, me fala, mas chegou a hora que os alunos querem saber. Qual que é o hobby da professora? Nossa! É, deixa eu pensar. Gente, olha, hobby, assim, de lazer, essas coisas? Isso, hobby de vida. Eu sei que sempre tem, né? Às vezes assistir um Netflix, às vezes fazer alguma coisa, um churrasco, comer, todo mundo tem o hobby. Qual que é o hobby da professora? Gente, eu sou a pessoa mais caseira do universo, eu acho. A minha idade, ela só é por fora, porque por dentro, eu tenho um quíntuplo, assim, da minha idade, mais ou menos. Eu adoro ficar em casa, eu gosto muito de ler, mas faz tempo que eu não consigo pegar um livro e continuar, assim, porque como eu dou as aulas, né, e eu estudo para concurso também, às vezes na hora de ler eu estou cansada de ter lido muito, mas eu tento, eu gosto de ler, eu adoro assistir série, e eu tenho dois cachorros, olha só, contando uma coisa, a Sarah já sabe, se ela estiver assistindo, ela vai saber. E eu adoro. Adorando a live, viu? Obrigado, Sarah. Obrigada. E é isso, eu gosto de passear com os meus cachorros, eu adoro ficar em casa, adoro, essa história de um problema ficar em casa para mim não, adoro estar em casa, e é isso, assisto série, leio livro, acho que é isso. Professora, hoje em uma sociedade que está todo mundo depressivo, muita gente depressiva, muita gente com ansiedade, eu falo que os medicamentos estão correndo solto aí, né, floxetina, outro, cetroalina, as pessoas estão, né, precisando de ajuda, né, tem até uma brincadeira que metade está fazendo tratamento, terapia, a outra metade precisa, né, então quem não trabalha, precisa. Qual a dica que a professora dá para o nosso aluno, nosso ouvinte aqui, como ser feliz nesse momento, nessa época atual, né, como ser feliz, como que a gente trabalha isso dentro da gente, para a gente ser uma pessoa melhor, feliz, e trabalhar essa aceitação, que dica que a professora daria? Eu acho que primeiro é parte de menos cobrança com a gente, sabe, às vezes a gente quer ter sempre um ótimo dia, e sempre ter o maior rendimento, acho que a gente está numa época que é muito propagada a ideia do rendimento 200%, né, então, nossa, trabalho, faça um curso, você ganhe quatro dígitos, o legal do EZO é isso, a gente trabalha com o quê? Com cursos, para você evoluir, mas nunca vai sair, olha, você vai fazer um curso, você vai ficar rico, milionário, isso é um absurdo, isso é estelionato, né, professora, e irrita isso, né? É, essa promessa do que não existe, gente, entendeu? Não existe uma coisa que, um link que você vai clicar e você vai ter o sucesso para o resto da vida, é uma construção, né, eu acho que é buscar sempre o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, mas também saber se respeitar, esses dias eu ouvi uma frase que falava mais ou menos assim, né, tá tudo bem se num dia o seu melhor foi só sobreviver aquele dia, entendeu? Tá tudo bem, né, e acho que é isso, é viver com menos cobrança, ninguém é perfeito, essa história de, ai, trabalhe, estude enquanto eles dormem, às vezes você precisa dormir também, entendeu? é verdade, é muita cobrança, né? Não precisa se matar desse jeito. Pessoal, nós estamos vivendo um momento que o YouTube, o Instagram, ele tá chato, não tá, professora? Muito chato, todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, e as pessoas, é viagem, é carro, até parece que a felicidade é isso, a felicidade é muito mais que isso, às vezes a professora tá passeando com os cachorros, tá mais feliz que uma pessoa que tá lá no meio do deserto, na praia, que tá totalmente infeliz, pensando nos boletos que vai pagar, pra mostrar pros outros, é isso? É, e buscando assim, a aprovação, né, eu acho que eu vejo muito, o Instagram, ele vende duas coisas pras pessoas, que acho que é o que mais é rentável e é perigoso, né, é um estilo de vida que não existe, porque não existe, gente, a pessoa que, ai, ela acorda às 5 horas da manhã e ela toma o shot matinal e até às 6 da manhã ela já fez yoga, musculação, academia, no meio disso, ela tomou o suco verde, e aí ela começa, não é assim, e tá tudo bem não ser, né, a pessoa, mesmo as pessoas que postam o dia inteiro a vida delas não é a vida delas o dia inteiro aquilo, ela seleciona o que ela quer mostrar, né, e as pessoas estão tão desesperadas pra encontrar uma perfeição que não existe, que as pessoas mais vistas no Instagram são essas de realidades muito absurdas, assim, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, manter a calma, sabe, respirar, acho que controlar o que a gente assiste, o que a gente vê, né, e tentar, dia após dia, eu acho que, e viver a nossa realidade, eu acho que, eu tava vendo sobre isso esses dias, por que que a nossa realidade às vezes não é, é tão inaceitável, né, as pessoas não, é bom, igual você falou agora, né, passear com os meus cachorros, eu adoro, entendeu, eu adoro estar na minha casa, eu não, eu tenho muito isso pra mim, eu não trocaria a minha vida pela de ninguém, sabe, é aceitar a nossa vida, né, problema todo mundo vai ter, mas eu acho que é ser feliz com o que a gente é, com o que a gente tem, se a gente quer outra coisa, buscar aquilo, né, se você quer se aperfeiçoar profissionalmente, tem um monte de curso aqui, né, com a gente, inclusive, um monte de curso bacana, e indo atrás disso, eu acho que esse é o, um caminho possível. Nós nascemos pra, pra viver a nossa vida e não a vida dos outros, né, professora? Isso. Esse meu ilusão, né, que se você acha que é legal falar inglês, lute pra isso, pra falar inglês, você acha legal fazer uma viagem, mas se for pra você, não pra mostrar pros outros, né? Eu acho. É aquela história, né, é igual quem faz academia, só vale se você postar no Instagram que você foi na academia, não tem problema se você gosta de postar, mas se você precisa postar pra fazer valer, aí a gente tem um problema que talvez precisa ser consultado, né, assim, consulte como assim mesmo, né, só vale se eu postei que eu fiz, ou não, eu tô postando porque eu gosto, porque eu me divirto com isso, ok, mas se você só tem a aprovação, se você posta, aí precisa ser revisto, né? Professora, que bate-papo bacana, ganhou um amigo aqui, viu, eu... Ah, eu também, viu? Cada vez mais eu seleciono as amizades, os parceiros de negócio, né, no escritório mesmo, a gente tem uma política aqui de trabalhar com pessoas do bem, nós somos, criamos uma família no escritório, na escola também, porque você é o que você vive, o que você planta, você é o que você pensa, você é o que... a energia que você quer plantar, né? Então, muito legal, ganhou um amigo mesmo, vamos conversar sobre esse livro, sim, eu tenho já um rascunho sobre isso, e eu gostaria da professora me ajudar, a gente talvez lançar esse livro aí o ano que vem, aí sim, curso de docência, de oratória, professor, cria os cursos com a Sara, passa para ela o cronograma, não só o curso de docência, mas de oratória também, e podemos fazer pelo ESO, um negócio bem bacana para poder ajudar muita gente que precisa dessa ajuda, né? Sim, ai, para mim foi um prazer estar aqui, foi um prazer, né, te conhecer, eu brinquei na hora que a gente começou, presencial e online, meuzinho, conhecer, é, sempre, né, todo mundo te elogia, é um prazer estar aqui, imagina, ter a oportunidade de falar ainda, né, de docência, com você que está anos luz na minha frente, igual eu falei antes, então eu sou muito grata pela oportunidade, eu adoro trabalhar com vocês, é muito gostoso mesmo, é muito gratificante, e para mim é um prazer, tudo que a gente trabalhar junto, eu estou sempre à disposição, e espero contribuir muito com vocês, muito obrigado professora, e ó, para fechar com chave de ouro então, vamos fazer juntos professora, quero falar em público, quero melhorar a oratória, quero ser docente, primeira dica, se joga, faça, segunda, estude o que você vai falar, não é isso professora? Sim, terceira, tenha começo, meio e fim, quarta, consiga relacionar essa conclusão com a realidade do aluno, quinta, seja você mesmo, sexta, sexta, agora eu preciso organizar, sexta, seja você mesmo, postura, tenha postura, e consiga deixar as coisas de fora, saber separar os momentos e conseguir incorporar aquilo que você tem que fazer naquele momento, sem deixar os problemas te atrapalharem. E a sétima foi trazer questões práticas, exemplos práticos, não é isso? Isso. Agora acho que nós fizemos a nossa missão aqui, quem assistir essa live, esse bate-papo, tenho certeza que vai sair diferente dessa live, não é professora? Ah, eu espero que sim, eu acho que, e pegar, né, essas dicas que a gente deu, e colocar em prática, né, não ligar tanto para o que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão julgar, ou porque a gente tem a chance de errar, todo mundo está aqui para aprender, ninguém é melhor do que ninguém, e acho que colocando tudo isso em prática, tem uma grande chance das coisas fluírem da melhor forma, e todo mundo alcançar o que busca. Professora, muito obrigado, vamos marcar outras, outros bate-papo, tem muito assunto bom, vamos falar de direito eleitoral, vamos marcar uma direita eleitoral, que é um assunto que eu também sou muito curioso, vai ter o lançamento da pós-direita eleitoral para o ano que vem, a professora vai estar, vai estar certamente como titular aí da matéria também, então tem muita coisa boa, pensar positivo, e Deus no comando sempre, né? Sempre, obrigada pela oportunidade, eu fico muito contente, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, enfim, e para mim é um prazer estar com vocês, e ter esse bate-papo foi muito legal mesmo, obrigada pela oportunidade, viu? Eu agradeço, e obrigada para todo mundo que assistiu e que participou, né? Verdade, obrigado, obrigado, gente, e vamos juntos, obrigado. Obrigada a vocês, tchau, tchau. Obrigada.